Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o Cleandro, agradecer toda a organização, a BioJúnior, enfim, todos que estão envolvidos com essa iniciativa. Eu, sinceramente, vejo ela como sendo de bastante importância pelo simples fato de ampliar algumas possibilidades para quem está na graduação, na pós-graduação, não importa, e tem pelo menos o interesse de conhecer um pouquinho mais, de um novo contexto de possibilidade profissional, de atuação em carreira, enfim. Eu acho que tirar os véus e abrir uma porta possível que antes talvez alguns não enxergassem, eu acho que isso já é super válido. E como a gente estava conversando, eu vou ficar contente se vocês saírem diferentes do que vocês entraram aqui nessa sala. Então, acho que o mais importante é saber que a gente está aqui entre amigos agora, com o objetivo de conversar sobre esse assunto, que é tão interessante. E fiquem à vontade para conversar, para me interromper durante. Vamos deixar isso aqui bastante descontraído, sem formalidades. Acho que isso é legal, é interessante. vocês estão em qual ano da graduação aqui? Primeiro, terceiro, quinto, legal, vocês estão em que ano da pós? Quase no fim, você? Segundo ano, doutorado também? Aqui da botânica? Não, minha é a biotec. Ah, legal. Que é o multi... Interunidades. Interunidades, isso. E você? Eu sou da botânica. Da botânica, legal. Muito bom. Tá bom, muito bom. Legal. Bem, prazer conhecer vocês. Eu não estou falando com eles porque ela é minha esposa e ele é da Overall, que é a minha agência de comunicação e marketing. Eles estão filmando agora, então a gente está também no Instagram. Pessoas que quiserem pelo Instagram mandar perguntas, a gente depois vai anotar, vai responder, pra também depois ter esse conteúdo gravado. Como vocês devem saber, a Bill também vai disponibilizar esse conteúdo depois. A gente também está gravando e depois vai ter isso no nosso site, enfim, nas nossas redes sociais também. Então, o tema de hoje, eu dei uma pequena alterada. Esse é o momento que a comissão organizadora fica um pouco assim, nossa, será que valeu a pena chamar esse cara que mudou o título de última hora? Mas é só uma preposição, não é nada muito significativo. Então, a gente vai tentar ajudar vocês a responderem essa pergunta. Vale a pena empreender? E também junto, conectado com isso, estão essas dicas que eu mudei aqui. De atuações profissionais para atuações profissionais. O de, pra mim, talvez tenha ficado, quando eu parei pra pensar no que eu ia falar, ficou um pouco restrito e como se eu estivesse colocando, ó, então vai ser isso, isso, isso que vocês têm que fazer. E mais no sentido, então, de dar elementos para que vocês passem por um processo de entender se vale a pena pegar aquilo ou não. E, espero que auxilie vocês a entenderem possíveis atuações profissionais. Então, vamos lá. Primeiro que vocês tiveram aqui, né, disponível para vocês uma semana bastante intensa e diversa com relação ao empreendedorismo. É a primeira semana da biologia focada aqui da USP, focada para esse tema. Então, de novo, parabéns pela iniciativa. E vocês viram aqui diversos temas, né, enfim, teve uma abertura que eu ouvi dizer que foi bastante interessante aqui, do pessoal da Polifea USP, também ligado ao Neo, palestras dando alguns aspectos mais, a oficina aqui, falando de, por exemplo, canvas, de modelo de negócios, empreendedorismo também focado em canvas, algo mais focado para a parte de agroflorestal, experiências próprias. Então, foi bastante diverso, ao mesmo tempo que focado nessa questão de empreender. E agora eu vou trazer um pouquinho, vou tentar amarrar, assim, fazer meio que um resumão daquilo que envolve empreender e você ter uma ideia e chegar a ter um negócio. E, para isso, eu vou trazer uma experiência que eu tive no ano passado e também falar um pouquinho sobre a minha empresa, de como foi a minha experiência lidando com um novo negócio, explorando um novo mercado que antes eu não conhecia. e eu estou achando uma jornada super interessante. Então, eu vou gastar um tempinho aqui contando um pouquinho da minha história. Como o Cleandro já adiantou, eu fiz biologia aqui, eu entrei em 2005, vocês, alguns de vocês já deviam ter uma idade bem inferior à minha, mas me formei em 2007, eu acabei fazendo uma graduação um pouco mais rápida, puxei umas matérias, fui meio louco. E daí me formei em 2007 e entrei em 2008 no doutorado na bioquímica. Eu comecei a fazer a iniciação científica lá, no laboratório focado em câncer, tratamento de diabetes mellitus, produção de proteína recombinante e comecei a iniciação lá e entrei no doutorado direto lá também. Comecei com um projeto que não batia com aquilo que eu queria realmente fazer, genuinamente fazer, era um projeto de pesquisa básica, sempre gostei de coisa aplicada. Então, passou um ano, eu estava sem resultado, extremamente frustrado, pensando sinceramente em não continuar o doutorado, em abandonar e ter que devolver dinheiro da bolsa, mas estava realmente, assim, numa fase difícil. Foi um momento bem delicado para mim, mas eu tive uma orientadora que foi super compreensiva e concordando em fazer uma mudança de projeto, muito mais focado para o que eu queria, um projeto de biotecnologia com potencial de aplicação futura bastante importante. E com isso fiz uma troca de projeto e segui nesse sentido com o doutorado. E durante o doutorado, eu passei um tempo na Universidade do Sul da Califórnia, na USC, conduzindo parte dos experimentos em modelos animais para teste das proteínas recombinantes que eu tinha produzido em laboratório, eram proteínas focadas para proangiogênese e anti-angiogênese, ou seja, estímulo ou inibição de crescimento de vaso sanguíneo e linfático e fui testar no modelo animal lá. Quando eu voltei, a minha bolsa ia acabar, dali a 4, 5 meses. Eu falei, poxa, não quero depender dos meus pais de novo, vou começar a ir atrás de alguma... conseguir alguma coisa em termos de um suporte financeiro para eu conseguir me manter. E foi aí que eu passei no processo seletivo da Monsanto, que é uma empresa que talvez vocês conheçam, ela hoje foi comprada pela Bayer, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, mas entrei como especialista de regulamentação. Uma área que eu não conhecia, não tinha a menor ideia do que era trabalhar com regulamentação para o agronegócio, mas basicamente envolve você garantir que a empresa esteja seguindo todas as normas, conduza todos os experimentos e garanta, no caso do que eu trabalhava, a biossegurança dos transgênicos que eram desenvolvidos perante o governo. Então, experimentos que são feitos internamente na empresa, fora da empresa, estudos, publicações que o governo analisa, no caso a CTN-Bio, que está sob o Ministério da Saúde, analisa e dá o parecer dela com relação à biossegurança daqueles produtos. É seguro para a alimentação humana e animal? É seguro para o meio ambiente? Sim. Então, aquele produto recebe um selo e pode ser liberado comercialmente. Então, essa foi a minha principal função, garantir suporte a esses documentos de 200, 300 páginas, a gente falou que cada dossiê era uma tese, eu trabalhei em 11 mais ou menos durante 4 anos e foi bastante interessante, aprendi muita coisa, principalmente relacionado à questão do ambiente de business, o ambiente de negócio, como é trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, quais características você tem que ter, como é que é planejamento, meta, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Então, muitos elementos ao longo desses 4 anos foram bastante interessantes e importantes para o meu próximo passo, que foi justamente pedir demissão da empresa, sair porque eu senti que eu queria trabalhar com transmissão do conhecimento científico, trabalhar com divulgar a ciência, levar a ciência para diferentes públicos e não só no contexto de agronegócio, mas também em outras áreas de ciências da vida. Então, saí no início de 2017 e fundei, e até hoje sou CEO da Chorus Consultoria e Comunicação Científica. Começou como só Chorus Comunicação Científica e hoje, depois de um entendimento de mercado, depois de 2 anos, há algum tempo já na verdade, a gente alterou esse nome para Consultoria e Comunicação Científica, vocês vão entender mais para frente o porquê. Além disso, escrevi também um projeto que ainda está em fase de teste experimental bem inicial, que se chama Prometheus, que envolve melhorar as perspectivas de carreira, de felicidade profissional de alunos de ensino médio principalmente, mas também focado em graduação e pós-graduação. Participei da Academia Europeia de Inovação, levando esse projeto, buscando entender ferramentas digitais, ferramentas da era da informação, para poder escalonar essa ideia e poder fazer com que ela atingisse, idealmente, milhões de pessoas, milhões de estudantes em todo o mundo. E eu vou contar um pouquinho da experiência para vocês. E também estou como diretor financeiro do Pint of Science, que é o maior evento de divulgação científica do mundo, talvez vocês conheçam, estou vendo umas cabecinhas balançando para cima e para baixo, que é uma iniciativa muito, muito bacana, a gente também vai falar um pouquinho mais para frente. Resumidamente, essa é a minha história, mas vamos lá, vamos focar um pouquinho mais no tema de fato aqui. Primeiro, eu gosto muito de definição, eu acho que com a definição daquilo que a gente vai falar, a gente consegue saber se a gente está no caminho certo. Então vamos primeiro dar uma proposta de definição para o que é empreender, na verdade focando em meio que dois papéis, do empreendedorismo e do empreendedor. Então empreendedorismo, vamos lá, uma definição possível aqui, Wikipedia, muito simples. Processo de design, desenho, lançamento e gestão de um novo negócio, geralmente pequeno. Começa pequeno, depois escalona. Ok, uma definição justa, possível. E quem é o empreendedor nessa história? Aquele indivíduo que trabalha na organização, na gerência e assume os riscos de um negócio ou empresa. Então meio que juntando isso daqui, a gente vê que a gente tem negócio aqui, negócio aqui, ou seja, business, a gente está falando de um contexto dentro do capitalismo, que a gente chama de negócio, que tem a ver muito com o mercado, com o seu produto, enfim. E uma ideia que está surgindo, que é nova, talvez num primeiro contexto pequena, mas que depois pode virar um grande negócio, assim como tem vários casos que a gente já conhece. Então, partindo daí, eu queria saber de vocês, e de novo, descontraído, é uma conversa, o que é necessário para a gente empreender? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, um som, você pode dançar, pode fazer qualquer coisa que você quiser, mas o que vocês acham que é um elemento necessário para empreender? Não precisa ser todos. Coragem, ótimo ponto, concordo com você, coragem, o que mais? Iniciativa, o que mais? Um problema para resolver, muito bom. Pessoal desse lado, podem participar todos aqui, sem restrição. Resiliência, aguentar firme ali. Contatos, ótimo, ótimo ponto também. Isso aí. Todos esses alimentos muito bons, tudo isso também faz parte de empreender. Eu quero trazer aqui para vocês, agora do ponto de vista mais, não é mais pragmático, mas também três pilares muito importantes quando a gente fala de empreender. Que sem eles, meio que um novo negócio não existe. Sem algum deles, um novo negócio não vai existir. Então, o primeiro deles, um mercado. Você concorda que precisa ter alguém para comprar a sua ideia, o seu produto, o seu serviço? Segundo, as pessoas que vão desenvolver um time, isso não vai assim, geração espontânea, entropicamente falando, você precisa botar uma energia ali para organizar aquele sistema, aquilo virar um negócio e você pensar em como isso vai ser desenvolvido. Você precisa de pessoas. Ah, mas os robôs estão vindo, eles vão dominar, eles vão substituir e tal. Depois a gente pensa sobre isso. Mas o ponto é que você precisa de um time que vai ser composto de pessoas que vão ter ideias e vão trazer essas ideias, esses pensamentos e tornar isso mais palpável e transformar isso num negócio. Você precisa de um time. E claro, você precisa do seu produto e do seu serviço. Então, isso daqui eu trago como três elementos que se você for conversar com um investidor, ele certamente vai querer olhar para isso daqui. Ele vai querer saber, afinal de contas, frente a várias outras coisas que a gente já vai entrar, mas o que você está, qual é o seu produto ou serviço, o que você está querendo vender? Quem são as pessoas responsáveis por isso? Você quer fazer robô e está contratando quem é especialista em culinária? Não, talvez essa pessoa seja boa para iniciativas de empreendedorismo em culinária. Talvez eu precise de alguém que entenda um pouquinho de robótica, um pouquinho de programação. Não que um cozinheiro não possa aprender robótica, tudo bem. Mas ele certamente vai entender o skill set, aquela combinação de competências, de conhecimento, um pouco do gabarito ali do currículo, entre aspas. Não se prendendo ao currículo, ah, me manda o seu currículo. Não, mas o que essa pessoa tem de história para contar à frente aquilo que ela quer fazer. Então, dentro do time, isso e claro, qual é o tamanho desse mercado? A gente está falando de um mercado de 100 mil reais ou de 10 bilhões de dólares? Isso faz diferença se o investidor está querendo olhar para isso e vai botar o dinheiro na sua ideia e quer um retorno depois disso, que é um acordo que vocês vão traçar para entender qual é o mais interessante. Então, lembrem-se disso. Esses três fatores têm que estar em mente quando a gente pensa em um novo negócio. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar nos elementos. Eu vou dar aqui para vocês 10 elementos. que são relacionados a esse contexto de empreendedorismo e ajudar vocês a entender se essa pergunta, se a resposta é sim ou se é não. O que é isso daqui? Estamos começando fácil, é um quebra-cabeça. Isso aqui a gente pode olhar como um problema para resolver. Você concorda? Então, qual que é o seu nome? Alice? Alice falou. Poxa, um problema, uma ideia que resolve um problema. Então, vamos pensar um pouquinho. Será que se eu não tenho problema nenhum para resolver, eu tenho um mercado para atender? É meio difícil. Se eu tenho um mercado, provavelmente este mercado tem um problema. Então, a minha ideia, ela vai ser interessante se eu conseguir fazer com que ela seja uma solução para um problema de muitas pessoas. Vamos pensar num setor da economia que tem grandes problemas. Saúde humana. Vocês concordam que se a gente só fala de câncer, doença cardiovascular, pronto. Nossa, você já tem um mercado de bilhões e bilhões de dólares. Na verdade, quando você pega global, isso chega a trilhões de dólares anuais, algumas dezenas de investidos em saúde humana. A gente se sentir bem, a gente viver mais, viver com qualidade. Então, isso é um grande problema da humanidade. Um setor para ser entendido. Questões de impacto ambiental. Poxa, a gente nunca falou tanto de sustentabilidade, dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, de N coisas relacionadas a, poxa, crescimento global, mudança climática. Tem um grande mercado aí para a gente explorar, um grande problema para a gente resolver. Então, o problema é um bom passo para você entender. Tem ou não tem? Trânsito, tráfico. O que isso trouxe de entendimento que a gente poderia fazer? Poxa, novas formas de transporte. Vocês não veem todos os dias na rua isso agora acontecendo? Nossa, como é que está a regulamentação disso e tal? Drone que vai fazer entrega da Amazon na sua casa. Ele vai pegar e vai deixar o pacotinho na porta da sua casa. Por quê? Você realmente vai ter que levar isso num caminhão e ficar parando o caminhão em cada ponto? Não. Você vai pegar um drone, que é muito mais barato, mais rápido, polui menos e isso vai ser entregue presencialmente na casa do consumidor. Então, estratégias para contornar trânsito. Um outro exemplo. Beleza, você identificou um problema. Próximo passo é você ter uma? Ideia. Então, peraí, identifiquei aqui um grande problema na área de impacto ambiental. Sei lá, aquecimento global. Nossa, mas eu acho que eu consigo então usar uma tinta que vai aquecer menos grandes construções e com isso a temperatura ambiente local é diminuída independente da cor. Essa tinta tem uma propriedade que não aquece localmente. Então, grandes centros urbanos são beneficiados por isso. Chute. Então, você teve uma ideia que, idealmente, é aquilo que vai solucionar o seu grande problema. Certo? Daí, aqui eu vou dar, além desses cinco pontos, eu vou dar cinco bônus para vocês. Eu sei que vocês já tiveram pelo menos um ao longo da semana, mas vale o reforço aqui. Então, primeiro bônus é o que é chamado de UVP, o Unique Value Proposition. Então, qual que é a ideia aqui? Se eu viro e falo assim, tá, vamos pegar o problema do trânsito. Ah, eu vou desenvolver, eu vou criar uma bicicleta comum, que eu tenho que pedalar e tal. Essa ideia, ela é antiga, ela é ultrapassada. Você concorda que ela não está trazendo algo único nesse contexto, no nosso, aqui, século XXI, 2019? Se você começar um negócio de uma bicicleta convencional, poxa, o que ela está agregando? Não muita coisa. Mas você pode fazer uma bicicleta que tenha aspectos únicos, que tenha uma nova forma de você pedalar, gerar energia, uma bateria, enfim, mais segurança, mais velocidade, não importa. Mas o que você tem que pensar é que essa ideia, ela tem que ter uma proposta única de valor. O seu mercado, aquele que tem um problema, ele tem que enxergar um valor e, portanto, algo único naquela sua ideia que você está trazendo. E, naturalmente, ela vai subir em termos de valor de mercado, inclusive. Só que daí existe um problema. Geralmente, quem tem a ideia, acha que toda a ideia é isso daqui. Não é a coisa mais fofa do mundo? Que bonitinho, dá vontade de pegar, cuidar, e que ele nunca mude, que ele fica sempre essa coisa fofinha. É natural que isso aconteça. Isso é bom que aconteça. Poxa, você está empenhado e está querendo fazer com que aquilo, com o seu bichinho de estimação, seja um sucesso. E você enxerga só o lado positivo. Legal, tem que ter a pessoa que está enxergando naquele time, nas pessoas que compõem o time, tem que ter quem enxerga o lado bom. Mas tem que ter quem enxergue aquilo que tem que ser melhorado, modificado. Se você fica na ideia fixa de que o seu puppy vai resolver todos os problemas do mundo, pode ser que não. Então você tem que ouvir. Dê ouvidos para aquilo que principalmente o seu cliente está te dizendo. Eu vou adiantar um ponto que eu ia falar um pouquinho mais para frente. Lembram da Blockbuster? Quem é que... Tem alguém que não sabe o que é Blockbuster? Levanta a mão que eu explico. É importante, você sabe. As pessoas são meio jovens aqui. A Blockbuster tinha... A Blockbuster tinha... Bom, era uma rede enorme de locação de filme, de mídia física. VHS, depois foi para DVD, enfim, Blu-ray, acho que chegaram a fazer também. Poxa, eles continuaram apostando na ideia de que o cliente, para assistir um filme, para ter acesso a um conteúdo, ele tinha que ir lá, sair da casa dele no domingo à noite, na chuva, no frio, para devolver a bendita fita, senão ele ia pagar a multa. Daí o Netflix veio e inventou o On Demand, que é uma coisa que está super hoje em dia, imagina. Super na moda, até os canais, a rede aberta de televisão, a rede privada fechada, também está apostando bastante nisso. Que, meu, eu estou em casa, eu aperto um botão e eu acerto o que eu quero. O cliente, ele não está querendo saber a forma como aquilo vai ser desenvolvido. Ele quer consumir, ele quer o produto fácil, rápido, da forma melhor possível. Com internet, com streaming, isso facilitou. Então, talvez, eu não sei se eles pensaram isso, a Bloco Placer pensou isso, mas você focar nisso como sendo a solução dos problemas do seu cliente, vale repensar. Legal, mas vale repensar. Então, até na Academia Europeia de Inovação, que eu participei ano passado, é um programa super imersivo, três semanas. Eles dizem que você vive nesses 15 dias, o que normalmente acontece de seis meses a um ano numa empresa. Então é hardcore, punk total. Eles falam assim, tem um dia que é focado no shoot the puppy. Você tem que tentar atirar na sua ideia e ver se sobra alguma coisa para você pegar e levar para a próxima etapa. E é verdade isso, e é um ótimo contexto para você testar se está bom. Provavelmente não vai estar, provavelmente você vai ter errado, entre aspas, mas você vai ampliar a sua consciência e adaptar e ter uma ideia melhor. Para quem não gosta de bioquímica, isso aqui deve ser um slide terrível, né? Mas olha só, o que eu tenho aqui? O que é isso aqui? Vamos chutar. Tudo bem. Uma biomolécula, vamos lá. Mais especificamente, uma... Enzima, gente. É uma enzima. Tá bom? Desculpa se a imagem está ruim. Mas é uma enzima. Então você tem que, para funcionar aqui, num contexto biológico e isso aqui permitir a vida, tem que existir um fit, um encaixe muito refinado, ajustado, entre a enzima e o substrato, para dar a reação, senão não rola. Um meio que se molda no outro, se conforma e tal. Beleza, legal. Então aqui eu trouxe esse exemplo para a gente falar do fit, do encaixe entre o problema e a solução. Então aquela sua ideia, o bichinho bonitinho, ele tem que encaixar, ele tem que ter um match muito bom com aquele problema que você quer resolver. Então é isso que esse termo designa, esse fit, esse encaixe daquele problema que você identificou com uma solução. Poxa, transporte público na cidade. Vamos desenvolver um patinete elétrico, que eu pego, recarrego toda noite, volto lá. Ele é mais caro do que um Uber, tudo bem, mas as pessoas ainda assim vão usar, porque não pega tanto trânsito, enfim. Tem a questão do esporte, entre aspas, você tem que ficar meio duro ali para conseguir, você gasta umas calorias até para ficar em cima do patinete, cuidar para não cair e, poxa, está funcionando de certa forma, certo? E daí, beleza. E como tudo isso vai acontecendo junto com o que você tem de objetivo? Você tem que escutar o cliente. Então, sem dúvida aqui, quem vai dizer se o cachorrinho, se o bichinho está bom ou não está, ou se precisa mudar? A principal pessoa é o cliente. Diria, não são nem as pessoas da sua empresa, não é o seu time que tem que falar se está bom ou não. Porque se fosse assim, ia dar muito certo os negócios que se fecham, seis, quatro pessoas dentro de uma sala, ficam lá pensando e pegam, lançam o produto pronto, sucesso. É assim que acontece? Não, não é assim que acontece. É necessário validação. Então, um exemplo, tem uma empresa de mobilidade, de tipo 99, também Uber, enfim, mas quando começaram mais na época de táxi ainda, se cadastrar nesses modelos de compra para transporte de pessoas, que eles fizeram o seguinte, como que foi o teste deles? Eles chegaram, eles chegavam na rua, falavam assim para uma pessoa que eles viam que estavam querendo pegar um táxi. Falavam assim, se eu pedi o táxi para você com as características que você quer, te levar no destino que você quer, se me dá um real, a pessoa, ah, tá bom, então a pessoa ia lá, pedia, ligava para o táxi, ainda não tinha o app desenvolvido, eles estavam bem antes. Ligava, ah, você pode, tal, sei o que, beleza. Chegava a pessoa, eles abriam a porta, a pessoa entrava no carro, dava um real para eles, fechava e tal. Em, sei lá, menos de uma semana eles conseguiram 200 validações, que é um número bom de validação, de clientes potenciais, de que aquela ideia poderia ser interessante. Então, eles ouviram o cliente, validaram a ideia, conversando com o cliente. Então, o cliente é o foco, aquela antiga, né, o cliente tem sempre razão, não, isso não é verdade, mas é importante ouvir o que ele está querendo, o que ele está precisando para resolver o problema. E daí, como que a gente faz isso? Como é que é uma boa estratégia para você começar a entender se aquela sua ideia que você está formulando e que vai virar um produto ou um serviço vai ser realmente boa para resolver um problema? Você pode fazer uma prototipagem, né, protótipo. É um tipo proto, ele vem antes. Então, é uma coisa que não vai ser o perfeito, não vai, não vai, não vai mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês exemplos de prototipagem, mas que vai dar já uma ideia de duas coisas super importantes, que eles chamam de UI e UX, que é User Interface User Experience, a interface do usuário, a experiência do usuário. Você já consegue começar a entender se o cliente potencial está com uma boa interação com aquela sua ideia. Então, aqui eu vou pegar, eu conversei com o Zaid, que foi um dos mentores da Academia Europeia de Inovação. Eu participei ano passado lá na Itália, em Turim, nessas três semanas. E o Zaid, ele é sempre um mentor que está presente. Ele hoje é um Senior Manager da Microsoft, de programação. Um cara super, super bacana. Falei, Zaid, posso usar seus slides? Vou dar uma palestra sobre empreendedorismo. Beleza? Eu falei, não, beleza. Se você quiser, depois eu te mando mais. Mas então, vocês vejam aqui que é do ano passado, lá de Turim. Então, olha só. Isso daqui, aquele projeto que eu falei, o Prometheus, que eu levei para transformar ele em algo digital, usando ferramentas de era da informação, Machine Learning, Inteligência Artificial. Esses aqui são protótipos em papel que a gente desenvolveu para conversar com os mentores e eles entenderem se a gente estava evoluindo bem na nossa ideia. num mega programa de empreendedorismo, hoje super reconhecido globalmente, a gente fazendo desenho, usando o Mário, isso aqui já é mais para o digital, isso aqui eram telas no computador para mostrar como seria a interface. Mas, olha, post-it, coloridinho, bababá. Gente, isso é real. Isso funciona por experiência. Esse tipo de estratégia funciona para você fazer validação. Aqui já é uma etapa um pouco mais para frente que a gente caminha para o nosso... Caminha para o nosso MVP, que eu já vou falar... Alguém aqui sabe o que é MVP? Levanta a mão, por favor. Sabe, sabe? Legal. Que já é um pouco da plataforma meio que rodando. No caso, era um chatbot que a gente construiu aqui. Então, já dá um pouco mais da cara de como seria isso, mas ainda é um protótipo. Ele não é o produto rodando. Então, qual que é a ideia do MVP? Eu já vou falar o que é MVP aqui. Eu já vou falar agora, na verdade. Minimum Viable Product. Então, a ideia é de você ter um produto minimamente viável. Ele tem viabilidade, ou seja, ele funciona de alguma forma, só que ele é mínimo. E a gente já vai entender por quê. Ele tem as mínimas configurações características para que ele seja funcional. Então, qual que é a ideia aqui? Não é para você chegar em um supercarro, não é você começar, nossa, eu vou fazer a roda perfeita. Essa é a melhor roda que a engenharia já construiu. Você está resolvendo o problema do cliente, que é transporte? Não, você não consegue nem... O cara vai ficar... Não é que nem circo em cima da roda? Não, essa não é a ideia. É você ter o mínimo necessário para ele se transportar. Começa com o skate. E depois você vai evoluindo, passo a passo, aprimorando, até que você chega naquele seu produto de fato, que provavelmente vai estar muito mais próximo do cliente, da necessidade que ele tem. E por quê? Isso aqui traduz muito da ideia da prototipagem do MVP. Então, a gente tem um gráfico aqui que é fidelidade a quê? Fidelidade àquele produto final, aquilo que você tem de ideal na sua cabeça, que é o que vai funcionar. Versus o esforço, que é de tempo, e ou custo, também para você desenvolver. Então, vocês veem que quanto mais eu caminho rumo à fidelidade daquele meu carrão, lá que eu tinha, mais eu gasto para chegar no meu produto final. Certo? Então, imagine que você não fizesse um modelo de prototipagem de MVP e você saísse da sua ideia e já construísse seu carro. Chega, mostra para o cliente e ele fala nossa, mas eu não quero essa cor, eu não quero essa roda, eu quero outro tamanho, o motor está ruim, ar-condicionado, o sistema de massagem do banco é... Poxa, gente, então que tal a gente começar de uma outra forma? Com o storyboard, que é aquilo que eu mostrei, as historinhas que a gente vai contando no protótipo, protótipo de papel, protótipo digital, para talvez daí você chegar, de fato, no protótipo real daquele seu produto ou serviço. E a ideia é você ir coletando feedback, retorno do seu cliente, a conversa, é você ouvir o seu cliente dentro das necessidades deles. Então, com isso, se você, imagina, se você fizesse isso aqui para daí voltar, olha o quanto de custo, de esforço que foi. Agora, você fazendo a cada etapa de prototipagem, esse feedback, vale muito mais a pena. E daí chega num ponto, isso aqui é lá na Academia Europeia de Inovação, esse é o sétimo dia, que é a terça-feira da segunda semana, onde a gente já tinha os nossos canvas aqui de protótipo digital, mas ainda no papel, um pouco do digital responsivo para eles terem, os usuários terem uma primeira experiência, e isso aqui é quando a gente chegou e nós expusemos a nossa ideia. Então, a gente traz um resumão aqui do que a gente está querendo dizer e colocar ali como ideia de inovação, e aqui uma possibilidade de interface com o usuário, com informações que sustentam a ideia, e trazendo aqui de novo já também como foi o nosso processo de prototipagem. Então, o momento em que você pega e começa a abrir um pouco mais e chegar mais próximo ainda do seu cliente final. E daí, nessa parte, eu sei que vocês já tiveram um pouquinho disso, mas vai chegar um momento em que você está caminhando, poxa, está tudo fluindo bem, eu entendo que o cliente está dando valor para isso que eu estou propondo de ideia para resolver o problema dele, e vai chegar uma hora que você vai precisar de dinheiro para poder fazer aquele negócio rodar, certo? Vivemos no capitalismo, não temos como negar, precisamos de um aporte financeiro para começar o nosso negócio. Então, vai chegar um momento em que você vai precisar ter de alguma forma, você vai ter que ter uma ideia de como vai ser esse negócio, seu modelo de negócio, seu plano de negócio. E daí fica o terceiro bônus aqui, que eu, se não me engano, vocês tiveram ontem ou na quarta-feira, não sei, mas que é... Desculpa, esse é o próximo. Então, o plano de negócios como mais um bônus aqui. E existem formas mais tradicionais, aqui eu deixo a recomendação do Sebrae de Minas Gerais, que tem uma plataforma online que você consegue preenchendo vários campos e ele te dá um relatório final, tipo um super plano de negócios, naquele modelo mais tradicional, textão, mas é uma boa ferramenta. Então, Sebrae de Minas Gerais, digita no Google, Sebrae Minas Gerais, plano de negócios, vocês conseguem acessar essa plataforma e daí preenchem os dados e vocês têm isso em mãos para poder usar mais adiante. Mas também, existe uma outra proposta que hoje em dia é muito falada, é muito mais dinâmica, muito mais visual, muito mais rápida, de certa forma, em que você entrega o que um plano de negócios precisa de uma forma mais dinâmica, que é a ideia de canvas. Canvas, tela, então você tem telas que representam os diversos aspectos que são importantes para um potencial investidor, para quem quer, talvez, colocar dinheiro no seu negócio para eles poderem capturar. Então, de novo, digita ali no Google, Business Model Canvas e você vai encontrar esse template bem coringão, tem alguns outros, mas esse cobre bem aquilo que você precisa. É importante lembrar que tem outros canvas, a ideia de canvas de tela que deixa aquilo mais aberto, menos naquele texto e tal, muito truncado, muito fechado, muito travado, para outras coisas também. Canvas dos seus clientes, potenciais, financeiro, roadmap que a gente já vai falar. Então, tem outras formas de canvas para negócios. Busquem isso se vocês quiserem. Beleza, você está naquela etapa de plano de negócios, entendendo se alguém vai querer botar dinheiro ou se você vai botar o seu dinheiro ou se um amigo vai botar dinheiro, não importa. E daí chega uma próxima etapa importante, em que você vai chegar mais próximo do mercado. Quando vocês veem essas cores aqui, isso lembra alguma marca para vocês? Essa combinação de cores aqui. Pronto, vocês veem todos os dias. Google. Ótimo. Poxa, você não precisa nem escrever Google para talvez o seu cérebro já fazer uma conexão e falar, acho que isso são aviõezinhos feitos no campus do Google lá na Califórnia. Então, isso acontece porque a estratégia de marketing deles foi muito boa. Eles são hoje, tipo, o que é o Google? Sei lá, mas é uma mega de uma plataforma que funciona de várias formas diferentes. Eles atacam para muitas, muitas frentes diferentes, inovação, tem o campus aqui que é super legal de conhecer, vale a pena. Enfim, mas só pela cor de aviões jogados vocês já conseguem associar a marca. Então, a estratégia muito robusta de muitos anos, é um histórico muito grande de marketing para que você chegue no seu lançamento. Então, existe toda uma estratégia construída para que no dia você consiga lançar com o suficiente lastro de validação, lastro de pessoas interessadas para que aquilo seja um lançamento de sucesso. E com isso você gere mais marketing, tenha mais impacto e entre em um círculo vicioso, virtuoso de expansão, de crescimento. até que a gente chega na nossa etapa 10, deixa eu ver como é que eu estou no tempo, está tranquilo, em que a gente precisa, tá, cheguei lá, alcancei, cheguei no topo da montanha que era onde eu queria, apertei um botão que eu não queria, não, deu certo. E daí, o que acontece? E depois? O que tem depois dessa montanha? Acabou aí? Era o que você queria? Era constituir a empresa, lançar, teve um retorno financeiro que para você está bom? Você pode sair, você tem que continuar, alguém está te prendendo lá? Não. Mas é possível, é provável, que você queira continuar por mais um tempo. Então é necessário que você tenha uma ideia do que você tem que fazer depois. Você concorda? Imagina, você fala, ah, lança, me lançou. Daí tem mil pedidos de produtos e você não tem nem capacidade produtiva de entregar. Mal, não vai pegar bem. Então é interessante você ter esses próximos passos traçados. e isso a gente dá o nome, a gente chama de roadmap, o mapa da estrada que está para ser construída por você, pelo seu time, pelo negócio, pelo mercado, os clientes, ao longo desse processo. Então, é isso que eu falei, o roadmap, existe essa proposta que funciona bem para esse modelo inicial de validação, que é você pelo menos ter uma ideia dos próximos 100 dias. Vai, três meses e alguma coisa, para você saber o que você tem que fazer nesses próximos 100 dias depois do lançamento. Então, classicamente, você divide em 25, 50, 75 e 100 dias e o que você vai capturar aqui? Quais são as prioridades de cada uma dessas etapas? Quais são as métricas? Como é que você vai mensurar isso para entender se você está caminhando no sentido certo ou não? A exploração, do que você precisa em termos de recurso, que é algo que fica bastante próximo aqui desse próximo tópico, mas o que você precisa explorar e quais os recursos aqui embaixo necessários para você conseguir atingir mais pessoas, ter um time mais robusto, ter formação de pessoas, enfim. E daí as decisões vindas desse processo em cada uma dessas etapas. Então, isso já te dá aquele norte inicial dos próximos passos, mas sem dúvida você começa a entrar em um planejamento de curto prazo, médio, longo, ou seja, poxa, nos próximos cinco anos aonde eu quero chegar? Eu quero crescer? Eu quero ficar onde eu estou? É só Brasil ou é mercado global? É só São Paulo? Pode ser. Se eu sou alguém que está querendo abrir uma nova fábrica de doces, talvez São Paulo já esteja ótimo para os próximos cinco anos e você está nas principais redes de mercado de São Paulo. Beleza, maravilha. Mas é importante você saber onde você quer chegar, concorda? Então, com isso a gente termina esse apanhadão de todo esse processo que vai desde o entendimento da existência de um problema até você lançar e ter uma ideia de próximos passos. Antes da gente passar para a história da Chorus, eu queria entender se alguém tem alguma dúvida mais específica desses pontos para a gente poder continuar. E no final a gente também vai abrir para perguntas, não tem problema nenhum. Alguma coisa? Tudo claro? Tá bom. Bom, então agora eu vou mudar um pouco aqui a dinâmica e falar da história da Chorus, que é a empresa que eu fundei, como eu já falei para vocês, e que tem hoje dois anos e indo para três meses. Então, uma empresa ainda no estágio inicial. Por que a Chorus nasceu? A razão de existência dela é muito clara, ela é porque eu tive, naquele momento que eu falei, de que estava trabalhando na Monsanto, mas começou a despertar algo em mim em que eu quis sair porque eu tinha paixão por comunicar ciência, por falar sobre ciência para diferentes públicos, criança, adulto, time técnico, time dos Estados Unidos, universidade, enfim. Coletei alguns resultados nessas experiências de exposição de ideias científicas e de contextos de ciência que me agradaram, essas experiências me agradaram bastante. Eu estou com calor, por isso que eu estou aqui no processo da manga. E como que a gente faz isso hoje? Que não é algo que no início estava claro, de forma alguma, mas a gente foi ouvindo o cliente, ouvindo o mercado, entendendo qual era o problema e ajustando. Mas basicamente, hoje, como a gente opera? A gente opera entendendo uma demanda por um conhecimento científico do nosso cliente, indo nas melhores fontes de informação e ajeitando esse conteúdo no melhor formato possível para que ele seja comunicado, ou seja, tornado comum ao cliente da melhor forma possível. E a gente faz isso de tal forma que isso dê suporte, subsídio, para que as decisões de negócio do cliente sejam mais bem tomadas. Mais para frente, eu vou dar um exemplo, mas já vou dar agora. Na verdade, para um mercado específico nosso em que a gente atua, cannabis medicinal. Super nascente, super crescente, polêmico, muita evidência surgindo, mas carente também de existência para entender para qual mercado que a gente vai. A gente vai falar de dor crônica, epilepsia, esplorose múltipla, efeito antispasmódico em paciente com câncer. O que tem de evidência? Poxa, a gente vai buscar essa evidência, essa ciência. O maior nível de evidência possível a gente vai mostrar para você com a razão dada pelo processo de metodologia científica construída por vários grupos de pesquisa e a gente te entrega um relatório, um parecer que te norteia dentro do mercado que você quer atuar. Poxa, muito legal, porque eu vou estar conversando com um médico, vou estar conversando com um especialista da saúde que vai querer saber se o THC ou CBD está tendo um efeito, em que dose, em qual concentração, qual proporção realmente efetiva nos meus pacientes potencialmente. Então, esse é só um exemplo. Então, no fim, a gente entrega isso. Science Based Business, negócios baseados em ciência. A gente usa ciência para tomada de decisão de negócio. Aqui, rapidamente passando, são as três grandes frentes de atuação nossa hoje da empresa. Então, a parte de elaboração de conteúdo, consultoria estrito senso, que é a mais hardcore, para quem curte uma ciência mais pesada, e a parte de treinamentos e palestras. Então, eu vou traçar aqui para vocês um pouquinho dos clientes, de quem é ou já foi o nosso cliente até hoje. Eu já explico esse negócio aqui. Então, a gente, por conta de rede de contatos, que é uma coisa importante que você falou, a gente vai falar mais para frente também, a gente atende hoje no agronegócio a Bayer, que recentemente fez a aquisição da Monsanto. Então, a gente atua para diferentes departamentos, a gente já trabalhou com cinco diferentes departamentos dentro da Bayer, prestando serviço. A Besan Healthcare, que é uma indústria, está na indústria farmacêutica francesa, que trabalha com terapia hormonal para homens e mulheres, e saúde do homem e da mulher. A Green Care, que é o nosso cliente da parte de canábis medicinal, que eu mencionei. O CIB, que é uma associação, uma junção de empresas que atua fortalecendo aspectos de biotecnologia para diferentes setores, não só agro, mas saúde também. Aqui é a Universidade de São Paulo, então, nossa querida instituição de ensino é um dos nossos clientes. Eu vou falar sobre o nosso projeto que a gente tem com a Pro-Reitoria de Pesquisa. E a Saib 20 AG2, que é uma agência do grupo Publicis de Marketing, que é um grande público, é um grande grupo de publicidade do mundo, mundial. E aqui a gente tem três bolas cinzas que eu ainda não posso falar. Eu queria muito dizer para vocês quais são esses três próximos clientes que a gente vai ter. Um deles, na verdade, a gente já tem porque o contrato ainda não está assinado lá, então eu realmente não posso falar, mas daqui a pouco vai estar aqui. Tem um outro que a gente já prestou um serviço, estamos prospectando e vai rolar. E um terceiro que com certeza vai nascer aqui daqui a pouquinho. Então, cenas do próximo capítulo, acompanhem, que a gente vai ter esses quadrantes preenchidos com certeza aqui. Exemplo rápido de quais são os serviços que a gente presta. Então, o que a gente entrega de serviço? Na parte de elaboração de conteúdos, educação corporativa para a Bayer, a gente gera conteúdos diários numa plataforma de treinamento, de N coisas que eles fazem lá dentro, a gente escreve mini artigos diários de segunda a sexta-feira com temas específicos dentro de agronegócio para a educação dos próprios funcionários e também de potenciais interessados em agricultura, em agronegócio. Isso vai mudar um pouquinho, a gente vai passar a fazer vídeo, podcast, além de texto também, e vamos estar numa outra plataforma deles, mais user-friendly no mobile, então uma nova etapa muito legal e a overall vai estar com a gente ajudando nesse processo também. Além disso, também para a Bayer a gente escreve artigos voltados especificamente para a agricultura moderna. Quais são as novas ferramentas, tecnologias, inovações que estão surgindo para que o agricultor consiga produzir mais de forma sustentável? Em 2050, a gente vai ser 9,5, 10 bilhões de pessoas no mundo. Será que dá para continuar com a mesma agricultura de hoje? Não, a gente precisa produzir muito mais na mesma área impactando menos. É um mega desafio, supermercado para se atuar também, que nem saúde, e a gente fala sobre isso nesses artigos, são publicados 4 por mês, até março, pelo menos, a gente tem 4 artigos por mês saindo, mas a gente já tem até agosto 75, agora em setembro vamos chegar, 77, desculpa, vamos chegar em 85 até março a gente tem 105 artigos publicados. Ah é, aqui alguns números também embaixo com relação ao número de conteúdos, está 365 já gerados até agosto de 2019, isso vai mudar um pouquinho por causa de vídeo, podcast, pá, 484 conteúdos independentes publicados todos os dias nas plataformas deles. também para Bayer, estou acabando com Bayer gente, tem outro também, revisão de post e de artigos técnicos, então por exemplo, pessoal, tem um artigo aqui que a gente escreveu, vocês revisam para a gente? Revisamos. Um outro contexto, elaboração dos próprios manuscritos para submissão de artigo, escrevemos também, a gente entrega, o cliente entrega os estudos para a gente, a gente analisa isso, entende a revista que vai ser o veículo que vai ser utilizado para a publicação, escreve o manuscrito e eles fazem a submissão, aliás, tem uma reunião hoje para falar sobre isso inclusive. Participação em eventos, aqui mudou um pouquinho, exemplo, congresso do ano passado, Canax, primeiro congresso internacional de medicina canabinoide aqui no Brasil, que foi ali no centro de eventos Rebouças, congresso nacional, acho que é internacional, não lembro agora, pode ser que esteja errado, enfim, de cannabis medicinal, então foi a nossa participação entendendo lá, tinha stand do cliente e nós, no caso eu, vendo as palestras, entendendo o que estava saindo de nível de evidência para ajudar naquelas estratégias também de negócio da empresa. Projeto super querido, muito, muito legal, que a gente desenvolve em parceria com a nossa agência de comunicação, a Overall, onde a gente vai ter um núcleo básico, um núcleo básico de cursos voltados para as boas práticas científicas. então esses cursos, eles vão ser focados em metodologia científica, segurança no ambiente acadêmico, integridade científica e ética em pesquisa. Essa semana, terça-feira, a gente estava no estúdio da STI, ali na Poli, gravando um piloto do curso de integridade, agora em outubro, novembro, a gente vai gravar os cursos de fato, esses quatro cursos que foram desde a fonte de informação até o upload, todos envolvidos nessa parceria nossa com a Overall. Então, super bacana, aqui alguns takes da gente gravando lá no laboratório do IKEA com a professora Flávia Meotti da Bioquímica, aqui no estúdio da STI, nunca tinha visto um estúdio de perto, super legal, muito bacana estar lá também, é uma interação muito diferente, é bem legal. E aqui alguns dos modelos de piloto que a gente mandou para a ProReitoria para eles analisarem, falar, não, isso está legal, isso está ouvindo o cliente, o que o cliente precisa, é isso mesmo, não é? Não, isso está ruim, isso aqui está bom, e a gente ajustou de acordo. Apresentação em diferentes congressos, palestras, enfim, de ciências da vida, isso aqui é um exemplo com o International Life Sciences Institute, o congresso nacional deles, aqui que eu participei falando sobre integridade científica dentro de comunicação e consultoria. A gente tem alguns dos conteúdos, isso aqui também com o Ilse, gravados e estão no nosso site, então vocês podem entrar lá, www.chorus.com.br e vocês acessam esses conteúdos quando são, por exemplo, este vai estar lá também, quando disponíveis, quando não é nada confidencial, que o cliente não pode compartilhar, a gente publica também. Nesse caso, eu fui falar sobre uso de OGM no nosso dia a dia. Palestra para stakeholder, gente, eu vou avançar aqui, senão vai demorar demais. Palestra em evento, em congresso, aqui pela Bayer também, num contexto de propriedade intelectual, super interessante, um bando de advogados ali. E daí a parte mais de consultoria, estrito senso, aquilo mais, que eu falei, o mais hardcore, assim, é onde a gente acessa bancos que vocês certamente conhecem, que vocês têm acesso para buscar as informações, clinical trials da Europa, Estados Unidos, outros países quando é necessário, para encontrar essa fonte de informação e também prospectar potenciais parceiros para clientes. Poxa, quero desenvolver um novo produto aqui. Será que tem algum parceiro que já está desenvolvendo estudo clínico? Isso mais para a parte, isso aqui a gente usa para agro também, mas isso aqui, claro, mais para a parte de saúde humana. Será que tem algum potencial parceiro que já está no estágio de fase 1, fase 2, de estudo clínico, que a gente pode pegar esse produto e trazer para o Brasil? Poxa, vamos ajudar a entender? Então, mais uma vez, networking também funcionando nesse sentido, a gente pega, liga lá para os Estados Unidos, para onde for necessário, Israel. Essa semana, liguei Romênia, sei lá, para alguma outra empresa em busca de potencial parceria para o cliente. Então, a gente também fazendo essa interface entre a ciência do business e a ciência de institutos, de academias e assim por diante. E daí, compilação disso em um banco, no caso, a gente usa o Mendeley, vocês talvez conheçam, tem o AdNotes, enfim, todos esses softwares de armazenamento de informações de referências bibliográficas e depois para a citação também. Aqui só um exemplo dos nossos pareceres, coisa que a gente gera. Então, a gente gosta de dar uma cara bonitinha, assim, eu estou escondendo isso daqui porque tem pontos confidenciais que eu não posso colocar, mas a gente, por exemplo, trabalhou aqui com o uso das cores do produto que o cliente tinha pedido o nosso parecer. Então, eles queriam um parecer para um produto tal, que já tinha uma embalagem, já tinha uma arte feita. Poxa, e se a gente botar umas caixinhas da cor do produto não fica legal? Fica. A gente precisava fazer isso? Não. Mas agregou valor, deixou mais único. Lembra do Unique Value Proposition? Isso vai falando para o cliente, pô, que legal, meu, o cara mandou o negócio nas cores do meu produto que está ali, que o cliente está vendo o produto e eu estou vendo a mesma cor, fecha na cabeça do cliente, até em nível subconsciente, uma coisa muito mais bacana, certo? Poderia ser um texto. Aliás, os nossos pareceres eram muito chatos, não é isso? Eles eram um textão, explicando do porquê a evidência, dizia ou não dizia que aquele claim que eles queriam sustentar estava apoiado ou não. Meu, muito mais legal. O time de marketing que vai usar isso já está muito mais preparado, é uma linguagem muito mais fácil para eles. E daí a gente bota uns graficões bem legais, que a princípio ninguém está entendendo nada, mas que eles são informativos para o cliente com relação à tendência de evolução das publicações científicas naquela área. Então a gente vai incrementando no produto, no serviço, elementos que a gente entende que o cliente responde bem, sempre com esse feedback com ele, para poder desenvolver mais coisas. E a gente também tem, claro, a parte de divulgação. Então aqui sai um pouquinho da parte do business e daquilo que a gente foca em termos de negócio e vai para aquilo que a gente fala para o público. Como eu falei, muitos dos conteúdos estão no nosso site, vídeos, dos podcasts, eu esqueci de botar aqui, mas a gente gravou dois podcasts com a revista Saúde, um sobre canábis medicinal e um sobre desenvolvimento de fármacos. Acessem lá, está no Spotify, está no site deles também, muito bacana. E o Pint of Science, como eu falei para vocês, onde eu já participei dando palestras, já participei como intermediário ali do bar, organizador do bar e agora estou como diretor financeiro dando suporte para a parte de busca de patrocínio de empresas que estão interessadas em ter a marca delas associada com esse, que é o maior evento de divulgação científica do mundo, do Brasil, a maior edição. Então, sem dúvida, uma jornada muito legal aqui com o pessoal da Unilever que foi lá dar uma palestra sobre alimentação. Então, só relembrando que no fim de tudo isso que eu falei, o que é importante? O que a gente entrega é isso daqui. A nossa entrega, ela tem que ajudar o cliente a fazer uma melhor decisão de negócio, senão a gente não está ajudando o cliente, senão ele não vai querer interagir com a gente. Mas, o fato é que você pode ajudar o cliente sendo uma transportadora, você pode ajudar o cliente fornecendo insumos químicos de laboratório, enfim, no nosso caso, a gente ajuda o cliente dando a ciência necessária, a comunicação científica, a consultoria científica necessária para essas melhores decisões de negócio. Então, é isso que a gente faz. sempre nessas duas línguas, eu acho importante, poxa, inglês, português, básico, a gente não consegue ler um artigo se a gente não se cabe em inglês, mas a gente também palestra, conteúdo, enfim, tudo necessário para operar nessas duas e os nossos canais oficiais, claro, mas, então, estamos no Instagram, como eu falei para vocês aqui, LinkedIn e Facebook, maior atividade nesses dois aqui atualmente, tá? E quem faz a gestão disso tudo é a nossa agência de comunicação, super importante, comunicação e mídias sociais hoje em dia. E aí, quanto que eu estou de tempo? Até 1h40, é isso? Tá, não, então, então, tá tranquilo. Agora, a gente vai fazer na etapa final e a gente vai ter um tempinho para conversar, tá? Eu já dei aqui vários elementos relacionados a empreender, né? E daí, quando a gente definiu que essa seria o título da palestra, né? Vale a pena empreender? Como eu disse para vocês, eu não vou dar essa resposta para vocês. Vale a pena? Meu, tem negócio que deu certo, tem negócio que não deu. Existe o, tá escrito em pedra, vale, ah, não, não vale, não. Isso é um processo que cada um, na sua, no seu caminhar, no seu progredir por uma ideia empreendedora, vai entender se está ou não valendo a pena. Pode ser que ano que vem, eu tenha um enorme desejo de fazer alguma outra coisa profissionalmente. Eu preciso, de novo, eu estou preso com bola de ferro na chorus? não, eu tenho liberdade de operação. É importante a gente ter esse tipo de pensamento, eu acho. Quando a gente está na academia, na graduação, na pós-graduação, às vezes existe a percepção de que a gente está preso. E eu entendo isso, porque eu já passei isso, eu fiz graduação, fiz iniciação, fiz doutorado aqui. Eu sei como é, ok, as coisas mudaram, mas eu sei a vibe um pouquinho de como é, tá? Vocês são livres para a tomada de decisão, precisa de coragem, de resiliência, de um monte de coisa, assim como vocês precisam de um monte de coisa para estar onde vocês chegaram. Vocês já conquistaram muita, muita coisa. Empreender, ter o seu próprio negócio, trabalhar numa empresa multinacional ou não, é só entender se você quer aquilo ou se você não quer. É simples? Poxa, não é simples na prática, mas o conceito em si é simples. Mas vamos lá, a gente vai passar agora por mais sete recomendações, que são as dicas de fato, para a gente fechar esse ponto do vale empreender, ou não, mas elas têm a ideia de dar um contexto mais geral para vocês. Tá bom? Então, como eu fiz das outras vezes, eu vou continuar fazendo aqui, que eu vou começar pela 2, a dica, a recomendação número 2, e depois eu falo da 1, tá? Pela importância que tem. Esse aqui é um exemplo de um serviço que eu prestei para o CEDES, que é o Centro de Desenvolvimento Econômico Social, que foi fundado por um ex-reitor aqui da USP, o João Grandino Rodas. Eles têm um mestrado, um programa de mestrado, uma proposta de mestrado que é para advogados de diferentes setores de indústrias associadas aos CEDES. E eles estavam com uma mesa científica para discutir inovações em diferentes setores e me chamaram para falar sobre CRISPR, Cas9, edição gênica, e biotecnologia para advogado. Advogado. Eu nunca tinha imaginado que eu ia estar falando com o advogado sobre isso, tá? Mas isso era, de certa forma, uma barreira na minha cabeça. Sei lá, nunca passou pela minha cabeça fazer isso. E eu estava lá, de repente, falando, e foi uma experiência sensacional. Foi muito, muito legal entender de que forma eu ia explicar como que um sistema imunológico adaptativo de bactéria foi engenheirado para atuar como uma ferramenta de edição gênica para advogado. uma coisa mega molecular de angstroms e eu ia estar falando para quem lê e faz lei o dia inteiro. Então, isso fez com que eu precisasse desenvolver habilidades super interessantes e estava lá e isso permitiu a abertura de algumas portas muito interessantes e ser reconhecido num meio que eu jamais teria sido se eu não tivesse participado disso. Então, barreiras quais? As que estão na nossa cabeça. Isso é uma coisa nossa. O mundo, ele não tem as barreiras em si de fato. A gente tem que entender que a gente consegue transpor as barreiras. Isso é bastante importante. Networking, como você falou, poxa, super, super importante. Gente, todos os negócios, todos os serviços, todos os clientes e propostas que a gente já fechou foram baseadas em networking, em rede de contatos, em quem conhece você por aquilo que você faz, pelo que você é, pelos seus princípios, a qualidade do seu trabalho e te recomenda, te indica, quer renovar contrato, enfim, super importante. aqui fui dar uma palestra para, nesse caso em inglês, foi sobre justamente comunicação científica para um time de biotecnologia aqui do Brasil, da Bayer, mas que estava com o líder, que é dos Estados Unidos, numa reunião de alguns dias aqui no Brasil. Então, foi super bacana, bastante interessante de novo. Renovou a conversa, ela manteve, na verdade, o relacionamento na época era a Monsanto, agora a Bayer. E, junto disso, eu sempre recomendo, tenham um LinkedIn. Nossa, mas eu não tenho mais... Gente, entra, começa, tenha, me convida, Gustavo Grosbeck, chama, eu vou lembrar de vocês e eu vou adicionar a vocês, vou ter o maior prazer, tá? Mas vale a pena, vale a pena. Já teve oportunidades, aconteceram oportunidades muito interessantes aqui por conta dessa rede que é focada em aspectos profissionais e sua carreira, obviamente. Então, acessem, tá? Estabelecimento de metas, uma coisa que na academia não é uma cultura presente, mas que pra negócios a gente sabe que funciona super bem, tá? Então, existem algumas estratégias, uma das mais famosas é o chamado de meta smart. Alguém aqui já ouviu falar em meta smart? Levanta a mão, por favor. Já, já. Legal. Então, qual que é a ideia da meta smart? É você responder um conjunto de cinco perguntas que são bastante importantes pra você ter a resposta e pra iniciar um determinado projeto, né? E saber se você vai chegar lá. Então, basicamente, as características estão aqui e as perguntas são essas. Então, a meta ela tem que ser, quando que ela é uma meta smart? Quando ela é específica, mensurável, atingível, relevante e baseada no tempo. Ou seja, você sabe quando que você tem que entregar, você sabe a razão de existir, por que que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo afinal de contas? Como que você vai fazer um pouquinho do processo ali, como ele vai se desenrolar? Quanto que eu vou gastar de tempo, pessoas, recursos, enfim. E ela tem que ser específica, ela tem que ser clara o que que eu tô fazendo. Então, basicamente, respondendo isso, isso ajuda muito a você saber se você vai chegar ou não. E até março de 2020, eu tenho que ter 105 artigos escritos e submetidos e publicados para a agricultura moderna. Eu sei onde eu tenho que chegar. Eu sei como fazer, porque eu já tenho experiência. Eu já escrevi 85, então, nos próximos 20, vai dar tudo certo. Então, é mais ou menos isso que a gente tenta responder com essas características. Já falei sobre isso, você vai errar, não tem problema. erro, até filosoficamente falando, gente, não existe o erro. Talvez seja o melhor acerto que você consiga com aquele seu grau de consciência em termos de desenvolvimento do seu negócio. E você vai tendo mais experiência, você vai ampliando a sua consciência sobre o negócio e você vai errando menos. A ideia é que você erre rápido, ou você ajuste, pivote, é muito comum esse termo em empreendedorismo, hoje em startup, pivotar. Então, você verificou que tem que ajustar, ajusta rápido, ajusta rápido. E por isso que o escalonamento é bom ele começar com prototipagem, com MVP e tudo aquilo, porque é fácil de você ajustar. Ao invés de você ter a sua Ferrari, ter que mudar a cor, o banco e tudo mais, depois. Ah, esse eu gosto bastante. Daqui a pouco eu vou falar tantas vezes que todo mundo vai saber. Eu sei que alguns daqui já sabem. Vocês sabem que quadro é esse? Quem sabe não fala. Não. Sabem quem pintou este quadro? Tá. Este quadro, ele se chama Salvatore Mundi, o Salvador do Mundo, que é Jesus Cristo, a representação de Jesus Cristo, abençoando com a mão direita e segurando um globo, uma bola de cristal, que representa o mundo, o universo, com a mão esquerda. O Salvador do Mundo. Esse quadro, ele foi, ele tem um recorde por trás dele, que é o recorde de maior valor de uma pintura, uma obra de arte da história, que foi pago, um valor pago por uma obra de arte. Vocês têm ideia de quanto foi pago por esse quadro aqui? Eu queria ouvir alguns números, porque é muito legal essa parte, de quanto vocês acham que custou, é só quem pagou, quanto que essa pessoa pagou por essa obra? Vamos lá. Não tem errado. Só um chute. Vocês querem ajuda, gente? Um milhão de dólares, vai, foi o meu palpite. E agora, vocês? Mais ou menos? Mais, quanto? Cinco milhões. mais? Cinco milhões. Cinco milhões. Mais. De dólares, tá? Não é real, não é iene, não é pesos, não, dólares. Foi pago por esse quadro 450 milhões de dólares. É inconcebível isso, né? Mais de um bilhão, de bilhões de reais. É fora do comum. E por quê? Esse quadro, ele é apelidado de a Monalisa masculina. Ele é atribuído a Leonardo da Vinci. O fato é que, e daí qual que era a ideia, né? O Louvre de Paris tem a Monalisa deles, o Louvre de Abu Dhabi, se eu não me engano, queria a Monalisa deles também. Então, eles quiseram pagar, teve intermédio do governo, com um ricaço e tal, não sei o quê. E foi pago esse valor. A questão é que, não se sabe exatamente, até hoje, se foi realmente Leonardo da Vinci que pintou esse quadro. Pode ser que não tenha sido Leonardo da Vinci que pintou. E daí, a uniqueness, o quão único é esse quadro, ele é diferente. Porque daí, qualquer um, claro, não qualquer um, porque, poxa, é uma bela obra, vai pelos padrões da época. Mas, não é um Leonardo da Vinci. Ser um Leonardo da Vinci e pintar uma obra, significa que aquilo vai valorizar. Então, o ser único é o que deu o valor de 450 milhões de dólares para aquela obra. Porque, poxa, quantas obras? Leonardo pintou 20 e poucos quadros, 20 e quadros foi muito pouco. Ele não foi muito prolífico nesse sentido. Mas, você ter um desses custa. Porque é muito único. Porque não existe nenhum se foi o Leonardo. Se não foi, daí eles não pagaram um preço muito bom por essa peça. Se foi 450 milhões para um Leonardo, tá bom, né gente? Tá um preço justo. E daí, tem o ponto disso, focar na sua virtude. Leonardo era virtuoso em vários sentidos. Mas, será que você não tem uma virtude que torna você único? será que você não é um conjunto de virtudes que faz com que você seja único? Que você profissionalmente possa empreender, levar essas virtudes adiante, construir um negócio a partir disso? Eu tenho certeza que você tem. E que você é único já, de saída. Geneticamente você já é. Se você tivesse um gêmeo, você ia ser geneticamente único porque rola uma mutação ali ao longo da vida e ninguém é igual. De qualquer forma. Mas você já é, por essência, você é único. Então, vale pensar se você não pode realmente pegar algo, o seu e transformar isso em algo que o mercado dê um grande valor. E aqui, isso precisa ser dito. Eu não sei o quão claro é isso para vocês, mas até fazendo, escrevendo nos roteiros do curso da Pró-Reitoria de Pesquisa, me veio isso e eu quis colocar isso daqui. Era da informação, ou seja, um momento histórico na humanidade em que a gente tem um acesso muito fácil a muita informação. ela tem muitas características envolvidas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o que está muito próximo da biologia quando a gente pensa em era da informação? Genômica, por exemplo, Big Data, você tem, imagina, mapeamento genético de tudo, um dia vai existir, sequência, 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 banco de dados, armazenamento na nuvem, sequência. Então, isso historicamente, talvez, na biologia, isso seja o que a gente mais facilmente associa, mas a gente tem redes neurais, tem sistemas, ecossistemas, interligação, se eu mudo uma coisa aqui, será que altera aqui ou não? Então, considerem, esse aqui é o verbo, é só para não deixar passar batido, sabe? Tipo, ah, vou fazer aqui meu negócio, mas não estou nem... Poxa, a gente está com uma agência de comunicação para levar informação dado para mais pessoas, levar ciência para um número maior, máximo de pessoas que a gente conseguir. Estamos levando em consideração a era da informação. Quando eu levei a ideia do Prometeus, desse projeto para carreiras, para o EIA, era isso. Como que eu vou existir como ideia de negócio sem considerar Machine Learning, Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Big Data, Nuvemba? Considerem, considerem, porque isso aqui é uma tendência, não tem como escapar muito, tá? Mas, sem dúvida nenhuma, o principal está aqui. O principal está aqui. O que você quer? Afinal de contas, o que você está buscando? Porque pode ser que não seja empreender e não tem problema. Talvez você queira continuar na academia para o resto da sua vida. Tudo bem, vamos precisar de acadêmicos, tem uma utilidade, existe um mercado para isso. Ao mesmo tempo que não vai ter vaga para todo mundo na academia. São todos os formandos e pós-graduandos daqui que vão estar trabalhando em qualquer... não, não tem um limite de vaga. Então vai precisar de gente na indústria, de gente abrindo seu negócio, de gente trabalhando para o governo, de gente dando aula, vai precisar de tudo, de ONG, de... tudo pode ser útil. Mas, poxa, vale a pena empreender? Gente, o que você quer? Você quer empreender? Talvez valha a pena. A experiência, talvez, já valha a pena. Com certeza você vai tirar muitos resultados muito interessantes e possa talvez um dia compartilhar isso com pessoas que estão querendo a mesma coisa que você. E talvez seja bom para elas verem que não é aquilo que elas querem. E não tem problema. Mas esse é o ponto de partida. O objetivo sempre vai ser o ponto de partida de qualquer próxima etapa do seu processo de vida, inclusive profissional. Para a gente chegar aqui no nosso sucesso e naquilo que a gente estava buscando entendimento de sucesso que a gente tem. Tá bom? Bastante informação era isso que eu queria passar para vocês. Agora a gente ainda tem um tempinho para conversar. Eu estou super à disposição para tirar dúvida, bater papo, enfim, focado em empreendedorismo e quaisquer outros aspectos que vocês queiram. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado.